Vou escolher dois seguidores que sejam mega fã, meu mega fã, para estar ganhando um mimo pago agora, é isso mesmo, eu vou entrar no meu vídeo, eu vou escolher dois seguidores mega fã, se você é meu mega fã, vai ter aqui no seu nome escrito mega fã, se você for meu mega fã, você vai ganhar agora, então vamos lá gente, eu vou entrar aqui nos meus comentários, tá? Vou entrar aqui nos meus comentários, vou clicar aqui nos meus comentários, vou escolher dois mega fã, olha o nomezinho de mega fã gente, esse nomezinho que está em vermelho, todos esses nomezinhos são os meus mega fãs, eles vão ganhar mimo pago agora, é isso aí gente, se o seu nome está aqui nessa lista, você irá ganhar o seu mimo pago, então vamos lá para o primeiro ganhador do mimo pago, vamos lá gente, eu vou escolher aqui a Edjane Alves, tá? Edjane Alves, é essa seguidora aqui, tá gente? Edjane Alves, vou escolher ela agora, tá? Cadê ela? Vamos escolher aqui a Edjane Alves 875, vou clicar aqui no perfil dela, tá? É esse perfil aqui, eu vou escolher um vídeo dela, tá? Vou escolher um vídeo dela, tá bom? Vou escolher esse vídeo aqui, eu vou enviar um mimo para ela, um mimo pago agora, aí eu vou apertar na seta de compartilhamento, vou escolher aqui um mimo, mimo, mimo pago Ô Edjane, você não tem a opção de mimo, amada? Amada, você já ia ganhar o seu mimo, olha, você não tem a opção mimo, ó, ó Por que que você não tem, Edjane? Falta você ativar, tá? Falta você ativar, porque se você já tivesse ativado, você já ia ganhar um mimo pago, é valendo dinheiro, tá? Mas infelizmente você perdeu, tá Edjane? Porque você precisa fazer a ativação do seu mimo, tá? Que você não tem, ó, tá? Você já tá apto a ganhar mimo, mas você precisa fazer a sua ativação Então vamos lá para o próximo vídeo que eu vou escolher o próximo ganhador